E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um glitch pra doar carro para o amigo? Bora lá então pessoal! Melhor ainda se for o novo carro que a Rockstar colocou no jogo hoje junto com a DLC de Natal. Então bora lá! O glitch é fácil, fácil, funcionando, aproveitem! Eu estou numa sala apenas por convite, eu sou o dono da sala, meu amigo Vitinho que vai receber o veículo, veio de uma sala pública. Ele vai se registrar como chefe e vai me mandar um convite para entrar na associação dele. Nós dois temos o mesmo bunker, dentro do com do Vitinho que está lá no bunker dele, ele tem uma moto fágil que vai ser substituída pelo carro duplicado. Eu abri o convite da associação do Vitinho no meu celular, ele vai contar até 4. No 3 eu aceito o convite, no 4 ele se aposenta. Eu vou ficar bugado. A bolinha amarela do meu bunker vai desaparecer, ou seja, eu não vou conseguir mais entrar dentro do meu bunker. O glitch é muito fácil pessoal! Então vamos lá, o Vitinho vai contar nesse ritmo, 1, 2, 3, 4, no 3. Eu aceito o convite, no 4 ele se aposenta. É nesse ritmo. 1, 2, 3, 4. Perfeito! Aceitei o convite, ele se aposentou e sumiu a bolinha amarela ali do meu bunker. Já estou bugado. Agora o Vitinho vai entrar no bunker dele e vai convidar eu e o Dedê, obrigado Dedê pela ajuda que está ajudando aqui nesse glitch, para entrar dentro do bunker dele. Pessoal, eu já peço para vocês, like no vídeo, eu lembro sempre que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo. E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Já estamos entrando dentro do bunker do Vitinho, agora ele vai entrar no com, colocou o traje do comando, muito aplicado. Eu vou ficar ainda com o traje do Papai Noel. E aí ele vai pegar a moto fágio que está lá dentro. O Dedê vai pegar o carrinho do bunker, vai posicionar atrás do com. Depois eu vou subir na garupa da moto do Vitinho. Aí ele vai posicionar essa moto lá próximo do com, aonde aparece a mensagem para colocar seta para a direita. Glitch fácil, fácil, funcionando, aproveitem. Eu aproveito e já peço para vocês, like no vídeo, pessoal. O Dedê está posicionando o carrinho aqui próximo da moto. Ele vai encostar o carrinho na moto. Não bater assim, ele vai encostar. Depois que ele encostar o carrinho na moto, o Vitinho vai colocar seta para a direita e vai ficar com a câmera dele travada. A luz de ré vai acender, como acendeu agora, a luz traseira. E aí o Dedê começa a empurrar essa moto até aquele quadrado amarelo desenhado ali no chão. Bem aqui, aqui está bom. Agora o Dedê vai lá para o serviço titânico. Assim que ele sair da sala, o Vitinho já pode clicar para entrar na sessão dele. Olha, ele saiu da sala, o Vitinho foi lá na pare, clicou para entrar na sessão dele. Vai receber dois alertas, ele vai confirmar os dois alertas e depois vai apertar triângulo para sair da moto. Ele já está bugado, ele não tem acesso ao botão Options. Quando ele aperta Options, não aparece o menu nem o mapa. Ele vai ficar aqui aguardando até eu ir lá fora bugar o carro e o carro aparecer aqui para ele. Quando o carro aparecer aqui para ele, o Dedê vai estar junto e invisível para ele. O Dedê vai sair do carro, avisa para o Vitinho. Aí o Vitinho entra no carro e automaticamente ele vai parar dentro do com dele com o carro. Eu me registrei como chefe e me aposentei para poder sair do bunker. Senão eu não consigo sair do bunker. E aí vou pegar o carro que eu vou passar para ele. O novo carro que a Rockstar colocou hoje. Tunado no máximo, pessoal. Olha que demais. Primeira coisa que eu vou fazer é verificar se acesso a veículos tem que estar para todos. Em seguida eu vou pegar uma RPG. Vou entrar no veículo, o Dedê vai entrar no passageiro. Aí eu vou abrir o menu interativo e vou posicionar esse carro do lado da bolinha ali amarela do com, do lado esquerdo. Em seguida eu vou apertar bolinha, triângulo e seta para cima. Bem rápido. Vou me afastar do veículo, o Dedê me informa se o carro está entrando e eu cometo suicídio. Bolinha, triângulo, seta para cima. Me afasto do veículo. O carro está entrando no bunker. Cometo suicídio, aperto o botão Options e rapidamente vou para a tela da Playstation Store. Fico na tela do Shark Karts. Até o carro aparecer para o Vitinho, já apareceu. O Dedê sai do carro, o Vitinho entra. Automaticamente ele vai para dentro do com dele, já com o novo carro. Quando ele estiver dentro do com, ele me avisa, aí eu já posso sair dessa tela. Olha que demais, pessoal. Por isso que eu digo, Glitch, fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. O meu carro foi duplicado, não perdi o veículo. Eu vou mostrar para vocês os dois carros. O Vitinho já está com o carro novo dele. Esse Glitch é muito fácil, pessoal. E se você ainda não faz parte de um dos nossos comandos, os links dos comandos HuntersClan estão na descrição desse vídeo aqui. Se você não tem ninguém para te ajudar a fazer Glitch, entre na comunidade HuntersClan. Se você é do Xbox ou do PC, coloque aí em comentários o seu ID e a plataforma que você joga. Beleza, pessoal? Está aí o carro do Vitinho. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do Glitch, do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E até mais, pessoal.